Oi gente, hoje eu tô aqui com uma convidada super especial pra cantar uma moda comigo, Josiane Moura. Que prazer Marcelo, é nóis, tamo junto. Vamos de moda? Vamos lá. Gente pelos bares, telefones, celulares, nuvens de fumaça, oh, 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 crianças brincam numa praça, isso mexe com as minhas emoções. Avião, metrô, velocidade, essa cidade que não dorme, avança no sentido do futuro, pra que tudo se transforme. Imagens e palavras chegam via internet, eu sou mais um viajante, um sonhador. Diante de um maravilhoso mundo novo, a tela de um computador. Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento nas canções que eu invento. Pra falar de amores, sou um ser humano, homem do meu tempo. O futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro conversar com as flores. Vou seguindo em frente, mil faróis, máquinas quentes, cantam pneus. Quanto mais eu vejo esse progresso à minha frente, mais eu tenho fé em Deus. Prédio aos milhares, gente, usinas nucleares, sondas no espaço, rumor. Mas é a força de um abraço que renova essas minhas emoções. Para um sinal, vejo pessoas sem abrigo e sem destino. Onde estão os filhos desses velhos e os pais desses meninos? São coisas que eu pergunto e a resposta é o silêncio. Que me dá um grande medo, tristeza e dor. Será que alguém vai perguntar em poucos anos o que era o amor? Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento. As canções que eu invento pra falar de amores. Sou um ser humano, homem do meu tempo. O futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro Conversar com as flores. Vou vivendo a vida, momento a momento, deixando meu sentimento. Nas canções que eu invento pra falar de amores. Sou um ser humano, homem do meu tempo. Sou um ser humano, homem do meu tempo. O futuro é onde eu moro, mas no fundo eu adoro Conversar com as flores. Sensórioicar com as flores. E o fogo com as flores. Mesmo com as flores. Especialmente conquistas no fundo. Mesmo que lembre secha. Oranges na época dasarias.